E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo CSGO pra vocês, e hoje a gente vai falar sobre uma das skins mais famosas do CS, que é a HAL. Seguinte galera, eu tenho uma HAL Start Track Factor New 0.03 há bastante tempo, aproximadamente 4 anos, que eu peguei aí essa HAL em meados de 2016. Eu não sei exatamente a data, o dia certo, mas eu sei que foi em 2016, e quando eu peguei essa M4A4 HAL, era uma skin que eu gostava bastante, eu já colecionava algumas HALs e não era Start Track. E aí um dia eu decidi pegar uma Start Track, porque o que é legal dessas skins que tem Start Track? É óbvio, você mata um jogador e o contador Start Track conta ali um kill. Então fica muito legal quando você mata bastante. E também essas skins ficam muito interessantes ao longo do tempo realmente, porque quando o contador vai ficando grande, fica mais bonito. Cheio de zero não é muito legal, é legal quando tem vários números, e principalmente quando tem centenas e milhares ali no seu contador. Então querendo ou não, as skins Start Track, a gente pode acabar se apegando um pouco mais fácil, e são as skins que a gente troca com maior dificuldade. Simplesmente por aquele fator ali de que você pega a skin, a primeira vez ela tá com zero kills, e aí você olha no marcador, começa a ver um, dois, três kills. Pode ser que de certa forma isso seja um apego emocional, que é algo que conta muito também na hora de você fazer uma troca, uma venda ou uma compra. Dependendo da skin, se você não tem problema nenhum em se desfazer dela, você acaba vendendo ela mais barato. Porque você tem zero apego emocional com ela, então você não tá nem aí, você tá tranquilo de se desfazer, você já deixa aquela skin ali, como se fosse uma das suas primeiras cartas pra jogar. Ou se fosse uma das suas primeiras escolhas, se você precisasse vender uma skin. E de certa forma você também deixa no seu deck, algumas cartas no fim, que você não jogaria nunca, que são as skins que você mais gosta, que você coleciona por bastante tempo, ou que foram muito difíceis de conseguir, ou porque simplesmente é a sua skin mais cara. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club E de um tempo pra cá eu comecei a perceber que essas skins que a gente tem um apego maior, a gente também não vende elas pelo preço que elas valem. A gente quer vender elas sempre um pouco a mais do que elas valem. Então, de certa forma isso é injusto também da nossa parte, mas isso é normal, como humanos a gente faz isso e é foda, mano. A gente gosta muito daquela skin, ela tá ali no nosso equipamento, ela tá no nosso kit, combina com outras skins do nosso inventário, a gente simplesmente não quer se desfazer dela. E eu, por muito tempo, fui assim com as minhas skins. Tinha diversas facas no inventário e tinha outras skins como várias alpes iguais. Mas aí eu comecei a pensar, bom, de certa forma, se eu nunca vender certas skins, pode ser que eu nunca conheça novas skins que viriam no lugar delas. E eu comecei a realmente deixar todo o meu inventário à disposição, digamos assim, de quem quiser pagar o preço, de quem quiser fazer uma troca justa, onde uma lei predomina. Se você tá me dando itens baratinhos, se você tá fazendo um upgrade dos seus itens, você tem que dar um overpay. E basicamente essa é a regra que todos os traders por aí usam pra lucrar fazendo trocas. Então se você pega uma skin sua que é bem valiosa, e é uma skin que é bem cara, não tenha medo de trocar ela por outras skins mais baratas. Você não vai tá fazendo errado. Se você pode, a qualquer momento, pegar todas aquelas skins baratas que você vai conseguir na troca, ou aquele dinheiro, mas muito cuidado pra não ser escamado. Cuidado mesmo. Se você conseguir fazer um lucro com essa troca de alguma forma, vale a pena fazer. Não fica se apegando à skin. E é por isso que eu quero dizer pra vocês que eu me desapeguei de uma das skins que, nossa, velho, é o mais curti no inventário, que eu tinha já há bastante tempo mesmo, há quatro anos, né? Desde 2016, que é uma M4A4 HAL, Statue Track Factor New. Ela tinha um adesivo Howling Down. Eu fui checar, e na época que eu comprei essa HAL, eu também comprei um Howling Down. Mas, velho, faz quatro anos. E naquela época, eu não fazia vídeos sobre skins. Naquela época, eu simplesmente jogava CSGO, fazia vídeos de competitivo, e, ocasionalmente, fazia um vídeo mostrando todas as skins do meu inventário. Mas vamos pro assunto, que é o seguinte, eu troquei a M4A4 HAL, que vocês estavam acostumados a ver aí já, nos vídeos de gameplay do canal, desde 2016, eu troquei essa HAL. E, mano, estava na hora dela ir. Eu nem sei direito quanto que eu consegui ali no contador dela, quantos skills que eu consegui pegar. Mas, eu nunca usei nenhum servidor com bot, ou sei lá como que os caras fazem isso hoje em dia. Servidor onde um amigo seu fica parado, spawnando um milhão de vezes. Eu nunca peguei kill de forma desonesta, digamos assim, com essa HAL. Eu só peguei kill aí no mata-mata, e no competitivo. E eu acho muito legal realmente ver a progressão, assim, das skins, e ver como que vai subindo o contador de kills. E eu vou falar pra vocês, por que que eu me desfiz dessa HAL. Bom, o primeiro motivo é o seguinte, desde o dia que eu comprei essa HAL, até o dia de hoje presente, ela valorizou absurdos, tá? Do preço que eu paguei, pro preço que ela vale hoje, cerca de 400% de valorização. Stonks. Então, esse era um dos motivos que eu já tava tranquilo, eu já tinha segurado essa skin por um tempo muito bom, e eu tinha certeza que essa skin ia continuar subindo, então, o meu objetivo era pegar outra M4A4 HAL. O segundo motivo é o seguinte, num vídeo que eu fiz esses dias no canal, revelando aí como que faz pra descobrir se uma skin é duplicada ou não, eu mostrei pra vocês que todas as skins do meu inventário, menos uma, eram não duplicadas, que só existem uma no mundo. A única duplicada era a HAL. Então, agora o meu inventário é 100% não duplicado, pode checar, pode ficar indo lá, uma a uma, se quiser, não existem mais skins duplicadas no meu inventário. E a questão é, por que que eu consegui tranquilamente me desfazer dessa HAL? Me desapeguei, e não tenho mais esse costume de, ai meu Deus do céu, essa daqui é a skinzinha que eu não troco de jeito nenhum. Não, não tem mais essa comigo, tá ligado? Até porque eu consegui também colocar essa HAL em uma trade, por uma skin, que também é a Satrack, o que é muito interessante, mas eu não vou revelar essa skin no vídeo de hoje, porque essa skin merece um vídeo à parte. Então faz o seguinte, vou postar esse vídeo, e um dia aleatório, uma hora aleatória, então, esteja inscrito no canal com o sininho ativado, é claro, e também ativa a notificação do YouTube, senão não vai adiantar nada você estar com o sininho ativado, tá? Checa aí onde que ativa a notificação do YouTube, hoje você vai colocar na tela como é que faz, ativa a notificação do seu YouTube, para você receber meus vídeos, e muito mais, porque eu posto muito vídeo para vocês, e muito sorteio, então, todo dia que você entrar, você também pode ganhar um sorteio. Geralmente, eu faço sorteio de skins, né, Alpaz e Move, Glock Water Elemental, que vetaram de skins, mas hoje eu vou fazer um sorteio diferente, muitos de vocês, talvez, estão precisando de um mousepad novo, então eu vou sortear, não um, mas dois mousepads de graça aí, da LGN Store, esses dois mousepads que o editor está colocando aí na tela, tá? São mousepads de tamanho grande, então é aquele mousepad grandão, para você usar na sua mesa, eu gosto muito de mousepad, eu sempre carrego um desse na minha bolsa, eu tenho um monte, levo para lá e para cá, é um mousepad muito bom realmente, então se o mousepad está velhinho, está afim de trocar ele, participa do sorteio, tem dobro de chance de você ganhar, porque geralmente só tem um vencedor, então hoje são dois mousepads, também eu vou te dar o frete de graça, fica tranquilo, vou enviar diretamente aí para a sua casa, os detalhes estão aí no primeiro link, nos comentários. E seguinte, agora vamos aí montando o nosso inventário, e é claro que a gente está focando em duas cores, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem muitas skins azuis e vermelhas, a gente está montando o combo das gemas, azul, vermelho, safira e rubi, então no momento está ficando bem legal realmente esse set, é claro que como eu falei gemas, eu tenho que incluir também aí a gema do ovo, a esmeralda, mas eu já falei para vocês um milhão de vezes que eu não gosto de facas esmeraldas, sei lá, eu estou tentando me convencer a ter uma faca esmeralda, está difícil, vocês querem que eu tenha uma faca esmeralda? Usem esses comentários do YouTube aí, fãs de facas esmeraldas, se vocês querem muito, eu colecionei uma, geralmente quando eu pego uma faca eu quero duas né, eu tenho duas rubis e uma safira, então se vocês querem duas esmeraldas, comentem duas esmeraldas aí abaixo para mim, e agora eu vou começar a focar mais em adesivos raros, Cato 2014, eu queria realmente me livrar de todas as skins duplicadas, que eu tinha no inventário, eu tinha diversas rubis e safiras aí, que eram duplicadas, que basicamente no passado o cara pegou e duplicou né, enfim, tinham diversas aí no mundo, tem vídeo do canal explicando certinho para vocês sobre isso, então a próxima skin eu garanto para vocês que não é duplicada, para continuar aí com esse padrão de qualidade, agora as facas são 0.00, as skins são não duplicadas, e todas, todas, é isso mesmo que eu vi, todas terão adesivos Cato 2014, continue vendo os vídeos aí do canal, clica aí nesse vídeo da tela, que eu explico tudo sobre as skins duplicadas, para você entender como que aconteceu aí essa parada, ou então veja esse vídeo aí da minha nova Blue Jam, essa talon Blue Jam muito top, tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo.